Caio Brasil apresenta A Voz do Coração A Luz do Amor O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração à centelha desse fogo sagrado. Lázaro, Paris, 1862, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Os combates fratricidas apavoram e atordoam. Quantas dores merecidas de passados que agrilhou. Não te aflijas, segue em frente, ama, esquece e perdoa. A paz chega de repente em quem o amor entoa. Ergue o oração em prece, envolvendo o queima goa. A luz do amor aquece e o algoz sempre abençoa. Não te deixes aturdir com o tumulto que há lá fora. Esforça-te por sorrir nos embates desta hora. Aprende a buscar a paz em teu mundo interior. E a fúria que a guerra traz enfrentarás sem temor. Mensagem de Teresa da Consolação Extraída do livro Bilhetes Fraternais, volume 2 De autoria de Espíritos Diversos Paz e bem O domina dads. O domina dads. Obrigado.